Música Pai, estou aqui pra te pedir perdão Erros cometi sem ter a intenção Exaltei pessoas, idolatrei em vão Vivi num mundo de aparência e de ilusão Muitas vezes eu sorria, tentando me esconder A tristeza que eu sentia no meu ser Me tire dessa angústia, tenha compaixão de mim Preciso de abrigo, eu não suporto mais viver assim Senhor meu Deus Só Tua signúdia, coração Entrego a minha vida em Tuas mãos Ó meu Deus Meu eterno Pai, meu guardião Senhor meu Deus Só Tu és digno de ser louvado Só Tu és digno de ser exaltado Ó meu Deus Eu não sou nada sem a Tua proteção Eu não sou nada sem a Tua proteção Pai, eu Te agradeço Por ouvir minha oração Perdoando os meus erros E mostrando a direção Hoje estou tão diferente Nova criatura eu sou Porque eu sei que a dose forte És Tu, Senhor Hoje estou tão diferente Hoje estou tão diferente Nova criatura eu sou Porque eu sei que a dose forte És Tu, Senhor Senhor meu Deus Só Tu és digno de adoração Entrego a minha vida em Tuas mãos Ó meu Deus Meu eterno Pai, meu guardião Senhor meu Deus Só Tu és digno de ser louvado Só Tu és digno de ser sempre exaltado Ó meu Deus Eu não sou nada sem a Tua proteção Eu não sou nada sem a Tua proteção Eu não sou nada sem a Tua proteção Ai, 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 ai